O que é que eu vou montar? Tô falando aqui com a Leip, gente Tô falando da RapidBag Que eu vou mostrar pra vocês em 20 segundos, calma aí Meu Deus do céu, que calor, que lua é essa? Que lua é essa? Vem, Maria, senta aqui pra botar o sapato Vem, Manu Dá um oi lá, Manu Oi Oi Uau Como que fica coberto esse negócio? Eu nunca, em anos de viagem Eu nunca Nunca empacotei mal, nunca me balei Mas não importa, cara Quando vê que o voo tá saindo de Orlando, é frólico É Eu acho mais perigoso ir aqui pra lá A gente vai pra cá, senhor Caraca, eu tive que prender meu cabelo aqui que tá frólico Tô levando Oi? Eu já ia falar, gente, essa mala não é minha Porque tá muito pequena Caraca Nossa Ei, Daniela e Marie, ficam aí Aí, Manuela Bom, então vamos ver aqui como é que é o processo Todo mundo que vem pra Orlando tem que fazer isso aqui Não pode deixar de fazer pra ir pro Brasil Principalmente quem tá levando muita compra, coisa que não é o meu caso Né, Aleiko? Esse aqui é o Aleiko Dono da Wrap Bag Gente, a Wrap Bag fica aqui na frente do Camila, restaurante Tem sempre um representante ali da Wrap Bag E ó, eles fazem serviço Aleiko, vocês fazem serviço de ir no hotel também? Vai Ó É uma... Como é que fala? É uma carrocinha que eles levam Ó Vale a pena Ei, Dani, pra cá Tá Olha aí, Ali Pera aí, já pega aqui, ó Tá, vamos pra cá Olha o carro Sensível Esse de braço gordo Eu nem apertei Só toquei assim, ó Você queria que o carro pegasse você? Eu ia chorar Você sabia que eu ia chorar? A Carol tá me ajudando Dá um oi Carol Ela também me ajudou sendo minha personal stylist Para os looks do encontrinho E ó Estão aqui as malas que eram gigantes agora ficaram bem menores Qual é a outra? Só isso Só? Aqui é o banner do Camila que eu tô levando Pra botar lá no... É, eles patrocinaram o encontrinho E o triciclo Oi Ele tá pegando a mala, é porque ele tá ajudando a mamãe Olha a mala É Tá colocando o carro da mamãe preto É, tá colocando o carro da mamãe preto Isso aqui então vai aonde? Isso vai aí em cima, em qualquer lugar A gente tá indo pra onde agora? Pro Brasil Olha que milagre Uma outra pessoa além do Eiman dirigindo o carro A gente tá chegando aqui no aeroporto de Orlando Tem um ninho Tem um ninho Ai caralho É aqui É, mas o cara jogou carro Que porta é isso, hein? Calma É um avião e um trem? É um avião e um trem? Eu tenho avião Aja criança nesse carro hoje, hein? É um avião e um avião É um avião É um avião, filha O voo atrasou um pouquinho E a gente tem que esperar Acho que mais uns 20 minutos O Ilan tá aqui A gente vai fazer o que? A gente vai voar A gente vai voar Vai voar E aí vai voar A gente vai voar Junto o avião A gente vai voar no avião Cadê o avião? Cadê o avião? Nenhum, nenhum aqui É, a gente tá só esperando, filho Puxa o carrinho Fala, empurra Empurra o carrinho A menina Nenhum E quem go? Titia Vamos ver a titia Isso, tem que esperar a titia Falar pra ir Isso, aí a gente vai, né? Ok Caraca Nós fomos os primeiros A entrar no voo A TAM Recebendo altos elogios Pelo atendimento E pela preferência especial Do Aidan Muito bem Vamos lá E aí, Dani Chegamos na porta do avião Socorro Edmarie Oi Pode apertar, filha Você viu o balão? É A gente tá num assento Tem uma distância maior Daqui lá Que é ideal pra quando você tá viajando com criança Mamãe Eu posso puxar isso? Pode Você tem que botar o fone no ouvido Esse aqui Pra você conseguir ouvir Isso, põe no ouvido Isso, agora aperta aqui Isso, agora aperta aqui Isso, agora aperta aqui Aqui não, é aqui Eu ouço Sim Isso, eu vou ouvir Aqui 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 Não, isso aqui tem que aumentar Isso aqui, ó Botar pra dentro Assim Isso Muito bem A gente tá dentro do avião A gente tá dentro do avião Ah, você só queria colocar o fio ali Mas você precisa colocar isso aqui no ouvido Pra você ouvir O filme O moço que na hora do check-in Falou que Desde que a gente não estivesse no voo dele Ele estaria feliz Porque ele viu o Aiden e a Annemarie correndo pra lá e pra cá Acabou de passar por aqui Só que há tantas parabéns Porque Por causa do voo do Aiden Eles deram a referência dele Que ele tem direito Será que é nessa coleira? Então Dez Dez Não é nessa Tira a mãozinha, filha Tira a mãozinha, filha Que isso? 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 Mamã, eu tinha feito Em caso de pouso na água Utilize o colete Salvavinda Cessa Ajusta a calma Bem estudoso o vídeo agora Puxa Tá andando? Tá dormindo? Tá dormindo? Ele vai voar Ele vai voar O avião vai voar? Não sei Não sei É que vai segurar na mamãe? O que é isso? Calma, espera, será que o avião vai fazer barulho para subir? Vai? Sim Para onde que a gente está indo aí? Para o Brasil Para o Brasil, isso Quem que a gente vai ver lá no Brasil? Vê a vovó Quem mais que a gente vai ver? Tietchan E quem mais? Manu Não, a Manu ficou aqui em Orlando, a gente está indo ver a Lili É isso Manda um beijo para o Manu Fala beijo, Manu Beijo, Manu Agora manda um beijo para a Lili Filha, para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo agora? Avião É, não, a gente está no avião, mas para onde a gente está indo? Avião está indo A gente está indo para onde? Avião Para o Brasil E na A gente está indo para o Brasil de avião Brasil Para o Brasil 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 Olha isso, é um aeroporto É um aeroporto É o que? Oh, um avião É meu celular Olha aqui Eu vi aqui Ele tá indo, mamãe É, filha O carro da mamãe preto? O carro da mamãe preto tá longe, filho O carro da mamãe preto tá longe, filho O carro da mamãe preto? Aqui só tem avião Mãe, esse aqui é o mamãe preto? Não, esse aqui é o avião Não, é o avião, a gente tá dentro de um avião Não Olha 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 Ainda voando Ainda voando Ainda voando Ainda voando Ainda voando Olha Olha o que eles acabaram de ganhar Relógio da TAM Olha Você quer papai? Tá com fome? Tá com fome? Olha O Widen teve carninha E a neném Vai ter macarrão Macarrão Da Anne Marie Vai, pera, deixa eu alimentar pra você Tá bom Os pôs a gente vai conseguir alimentar os dois Em mais de 10 anos eu não vejo talheres de metal dentro de avião Copo de vidro Gente, falta só uma hora pra acabar o voo Pra gente chegar lá em São Paulo, mas eu nem vou acordar os dois não Chegou o café da manhã Vou tomar uma água Bom dia Passou muito rápido esse voo O que é isso? Muito rápido As crianças que ficaram Nevaram um tempinho pra... Não, eles dormiram direitinho Mas aí depois a Ann Marie acordou meio que chutando ele O rosto doer ainda não Porque olha onde é que ela tá E aí o pezinho dela tá bem aqui, né? Então de vez em quando ela tava uns chutinhos dele Mas eu consegui Eu fiquei um tempo ali do lado dela, ali no chão Segurando ela pelo domingo Agora... Tem tempinho que isso já tá no fundo da vida Por isso que eu não vou nem entrar Por isso que eu não vou nem entrar Por isso que eu não vou ficar amanhã Não Por isso que eu não vou nem entrar Por isso que eu não vou ficar amanhã Tchau Cordo com esse mapa A gente já está em cima de Brasília Gente, a gente tá chegando Gente, a gente tá chegando Gente, a gente tá descendo Olha o topo 5 minutos Tô aqui, o Ega tá descendo, ó Ela tá dormindo É, filha A gente tá descendo A gente tá descendo Ou que o Ega parou? A Ega parou? Ou a gente tá voando? Tem que ir para o Você acha que a Ega parou? É Mas e aí, como que fica? Ele parou Ele parou no ar? Quem está hoje? E aí E aí Ele vai ver A bebe Uma bebe Uma bebe Olha que te opina Uma bebe Ela vai ver Uma bebe Uma bebe Ela vai ver Mas sabe Ela vai ver E aí A gente E aí E aí E aí E aí Ele está voando novamente, mamãe Está voando de novo? Sim Ele parou e aí a gente voltou a voar? A gente chegou no Brasil É, a gente chegou no Brasil Em São Paulo São Paulo São Paulo Aplausos vão voar Onde a gente está descendo? O avião vai voar O avião vai voar O que barulho é esse? O avião? O avião? O avião do avião O avião do avião, filha O avião do avião A gente está dentro do avião Onde está o avião? Ali um avião Ah Um avião É Quem que a gente vai ver hoje? Aqui Quem que está no Brasil? A Bobo? Tripulação, estamos próximos ao bolso São Paulo Enquanto isso Onde está? Filha Eu fiz Chegamos no Brasil Você Você não põe Não põe Não põe Não põe o espelho É É vermelho É vermelho e branco Uau Vamos arrumar Vamos arrumar para sair, ok? Não põe Vai pelo tênis Não, não pode sair ainda não Vou botar o tênis primeiro Senhoras e senhores Senhoras e senhores Sejam bem-vindos a São Paulo Agora são seis horas e quarenta e seis minutos Em cumprimento às normas de segurança Permaneçam sentados até a parada total da aeronave Que até que o aviso já está de cinto Seja desligado Que cor é o avião? Branco Branco? A gente está esperando aqui para pegar o carrinho de bebê que vai sair dali, ó Chegamos Olha o tamanho desse avião É um avião grandão O túnel está movendo O túnel O túnel está saindo de perto do avião Mamãe, as rodas fazem o túnel Uau É, as rodas fazem o túnel sair de perto do avião Caraca, cara, olha o meu estado pingando de suor De tanto que eu corri O aeroporto de São Paulo precisa ser mais bem sinalizado Caraca, cara O aeroporto de São Paulo precisa ser mais bem sinalizado Seguiu? Mostra como é que você faz Vai, agora fecha É isso, filho Aida, Aida, não pode chutar o tio Não pode chutar aí Não pode chutar a poltrona Filha, agora tira Tira pra mostrar pra mamãe Como é que tira Uau O voo tá louco Tô parecendo um samurai Tô parecendo um samurai com esse cabelo desse... Deixa eu contar um negócio Na hora de sair ali do voo, né? Eu tive que pegar todas as malas aqui em São Paulo Pra fazer o pandemic aqui em São Paulo Aí O rapaz falou assim Ah, esse moço aqui vai te ajudar Aí eu pensei, caraca, vai me ajudar Porque normalmente quando ajuda você tem que dar um tip, né? Um dólar ou um real Enfim Eu não viajei nem com um dólar Nem com um real Só cartão Aí eu falei pro moço assim Moço, como funciona esse esquema de vocês aqui? Porque eu não tenho um dólar ou um real pra te dar Aí ele É... Bom, a gente aceita de tudo Aí eu falei pra ele assim Bom Mas independente disso eu não vou ter um dólar ou um real pra te dar Aí ele Pois é, então Eu vou te ajudar empurrando até ali Mamãe! Oh, a gente tá aí Te ajuda empurrando até ali Que eu tô cheio de coisa pra fazer Moço, eu sei que o senhor trabalha por isso Não precisa de pensar Não pode deixar que eu lembro Não pode deixar que eu lembro Ele ficou todo sem graça, sabe? De me falar Aí ficou me vendo, falando que ele tava ocupado e isso aqui Agora a gente tá saindo aqui de São Paulo Ó Eu fiz um apple Senhoras e senhores, bom dia! Bem-vindos à borda do voo 3684, com a destino médianeira, do ponto internacional, Antônio Gajubi Meu nome é Lévi Adelienne, sou chefe de cadavro de chivô Mamãe, eu quero ver É um avião que já vai voar Eu quero ver caminho Tá próximo da decolagem? Ah lá, a gente tá na fila, ó A carreira fez o avião super rápido Não é? É? É na pista, o avião vai muito rápido Né? Né? Ah, você quer ver ali na frente, ok? Eu vou ir muito rápido Muito rápido Muito rápido, filha Ainda, a gente tá indo muito rápido Vai voar O avião vai voar ainda O avião voou, olha São Paulo ficando pra trás lá, ó Tchau, São Paulo O avião voou, olha São Paulo ficando pra trás lá, ó Tchau Tchau Ele dá tchau pra São Paulo Tchau, São Paulo Tchau, São Paulo Olha lá, chegou ainda, mãe Olha lá Olha lá Chegou Já passou mal, tá enjoadinho Chegou? Ah! Ah, oh Chegamos, filha Tá tudo bem Tá tudo bem Você quer sentar com a mamãe? Mamãe, deixa você sentar com a mamãe Deixa só o avião parar, ok? Ah, e você senta aqui com a mamãe O avião Chegou Mamãe O que é esses aviões? Olha, todos os aviões, filha Ah, um monte de avião lá fora Oh, não Vários aviões Mamãe Chegamos no Rio É Ah Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Gente, acabou de chegar aqui no Rio Mãe Olha lá Olha lá Mas ela tá bem Passou mal Vamos sair agora Eee Chegamos no Brasil Chegamos no Rio, quer dizer Muito rápido Muito rápido? Muito rápido Muito rápido Muito rápido Ó, o importante de embalar É que quando ela tem que ser aberta, olha Tem o sticker do TSA Dos Estados Unidos Aí Você sabe que a mala não foi violada, entendeu? É legal, custa 15 dólares Pra embalar lá na Wrap Bag Do Aleiko Vale a pena Principalmente pra quem vem dos Estados Unidos com muita compra Aí você tem certeza que a sua mala Se você não vê o adesivo do TSA É porque a sua mala foi violada, entendeu? Então se você tá com muita compra, vale a pena mesmo Embalar Gente Deixa eu chegar Olha, obrigado por vocês terem assistido Se você ainda não me segue nas redes sociais Não deixe me seguir no Instagram ArrobaBemPatricinha Snapchat BemPatricinha Twitter BemPatricinha Facebook.com Facebook.com Ah, tá, eu tiro um Desculpa Muito obrigada De nada De nada Deixa eu só chegar aqui lá Ai, minha irmã, olha Filha Vem Vem Olha lá Tia Gisele lá, ó Vem Olha lá Tia Gisele Lá no final Vá lá 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 Tia Gisele O Periscope é o BemPatricinha E Enfim Só procura BemPatricinha que vocês me acham, tá? É isso, gente Depois eu gravo mais Beijo, obrigada Por terem acompanhado até aqui Mua Quem é essa, Annemarie? Ela correu aqui Eu vi as rainha da correndo Annemarie Quem é essa? É vovó Quem é essa aqui? Uh! Caraca 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 Ah, Neném caiu Vovó Neném e vovó Arlete Caraca 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 Cheguei A Gisele Aqui Aqui tá minha tia Anivalda E aqui tá minha mãe Duas vovós Duas vovós Vovó Není E vovó Arlete Aiden Aiden Tá escorregadinho aqui Vamo lá Tá comendo Olha como é que o Aiden tá comendo o biscoitinho dele Ele alinhou todos os fandangos Alinhando ainda Todos os fandangos O cara tá balançando e ele não tá conseguindo alinhar direito Ó Pra ele poder comer Né filho? E ele dando as suas peculiaridades Ai que brisa gostosa Que delícia Brasil Сейчас Do meu Brasil Cara Olha esses crianças Não aguentou o risco A pressão E calor E aumenta a risada A música que estão tocando